Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro A Arte da Comunicação, de autoria de Thaís Alves. Thaís é comunicadora, apresentadora de TV, rádio e escritora, personal trainer de comunicação e imagem. Thaís trabalhou em veículos de comunicação, TV, rádio, teatro, como produtora, repórter, apresentadora, diretora de teatro e atriz. É autora de inúmeros livros sobre o tema e consultora de comunicação da Rádio Jovem Pan. Livro 1. Dicas de Thaís Alves. A coisa mais importante na comunicação é a voz. Ela é o seu elo de ligação para com o mundo. E o bonito da vida é que cada um tem timbre vocal diferente, específico, marcante. Quero que você aprenda a usar essa ferramenta com mais consciência e domínio. A voz está guardada na garganta, como é óbvio. O que talvez você não saiba é que ela está bem no centro de uma região tensa. E o porquê disso? Vamos lá. Quando sentimos raiva, instintivamente, cerramos os dentes e falamos entre dentes. Que droga! Desgraçado! Cachorro! A coitadinha da corda vocal está lá, bem no meio da nossa raiva. Quando ficamos ansiosos, acontece a mesma coisa. Ai, meu Deus! Estou atrasado! Ai, credo! Fui assaltado! Vixe! Meu chefe está bravo comigo! E a corda vocal, apertadinho no meio da ansiedade. Quando não podemos responder mal para algum superior, a primeira reação é engolir em seco, tipo engolir um sapo e a corda vocal abafada e sofrendo com isso. São inúmeras emoções que provocam essas reações. E o resultado disso é que as pessoas hoje têm vozes abafadas, baixas, sem graça e inexpressivas. Antes de um assunto profissional importante, seja numa reunião ou à visita a um cliente, aqueça sua corda vocal. Respire muitas vezes. Respire, respire. Vá expandindo toda a região da garganta. E, ao expirar, você vai palmear a sua caixa toráxica, você vai ficar fazendo aaaaaaah, pois é. Não precisa ninguém ver esse seu exercício. Mas, quando você fizer aaaaaaah com bastante frequência, você vai dar profundidade e amplitude à sua voz. Você pode também cantar em voz alta, sem se preocupar com a afinação. Se você cuidar da voz, nunca mais sairá de uma reunião com a sensação de ninguém ter ouvido sua opinião. A comunicação dos terceirizados. Dia desses, fui a um grande prédio comercial. Tinha uma reunião lá. Logo que cheguei, tirei uma senha para ser atendida na recepção. Um senhor à minha frente estava exaltado e estava gritando, vou chamar a polícia. O supervisor da recepção saiu de trás do balcão e respondeu em tom de briga, pode chamar a polícia? Eu tenho ordens para não deixar ninguém entrar. Barraco armado. O senhorzinho que estava bravo saca o telefone e liga para o seu advogado. Não estão me deixando entrar. Alegam que, por eu não ter conta neste banco, não posso entrar no prédio. Eu vendi meu apartamento e preciso depositar o cheque da venda neste banco. E ninguém me deixa fazer esse depósito. Nessa altura do campeonato, eu fui atendida e subi para a minha reunião. Uma hora depois, quando desci, os ânimos estavam mais calmos. O supervisor dando uma de bacana. As moças bonitas da recepção fazendo cara de que nada tinha acontecido. E o velhinho tinha sumido. Acho que seus gritos foram ouvidos por alguém do banco, que veio até ele. E quantas vezes isso não aconteceu com você, comigo? Inúmeras. Todos os serviços de recepção e de segurança dos prédios modernos e chiques são terceirizados. São moças bonitas, elegantes, jovens, maquiadas. Os rapazes da segurança são fortões e barmeados. Afinal, a aparência é importante. Mas todos são muito pouco treinados na arte do bem atender. E o serviço que fazem nada mais é do que atender bem o cliente. É claro que normas precisam ser seguidas e o roteiro do atendimento precisa ser mantido. Mas inteligência, simpatia, boa vontade para resolver problemas deveriam ser obrigação. O senhor, que foi mal atendido, queria fazer um depósito de R$ 100 mil. O que foi isso que ele gritou? É pouco? É muito? Não importa. Só o que importa é o despreparo na comunicação de todos os profissionais que atendem clientes. Comunicar é uma arte e precisa ser feita com carinho. Pessoas prolixas. Quero falar de uma característica humana cada vez mais comum na comunicação verbal do mundo corporativo. Executivos prolixos. Muitos resolveram acreditar que falar bem significa falar muito e, com isso, a pouca assertividade se faz presente em nove entre dez executivos modernos. E por que eles estão ou são tão prolixos? No dia a dia profissional, todos são analisados e julgados. E, como estão sempre numa berlinda, precisam fazer bonito para seus superiores e pares. Para que essa análise seja positiva, acreditam que a melhor maneira de mostrar serviço é falar muito sobre o que estão fazendo, seu trabalho ou seu departamento. Isso faz com que, na hora de dar e expor uma opinião, seja a hora de brilhar e mostrar conhecimento. É aí que alguns abrem a boca e não param nunca mais de falar. Se você é um pouco prolixo, atenção, ninguém leva a sério as pessoas que dão voltas e voltas e voltas no pensamento. O que fazer para não perder o rumo da ideia principal? Vamos ver algumas soluções. Primeira coisa, descubra o que é mais importante falar. Fale só aquilo que é vital. Depois, cale-se. Segunda coisa, não permita pensamentos paralelos. Isso acontece quando estamos falando e vamos nos lembrando de mais uma coisa e mais outra e mais outra. Terceiro, treine síntese. Experimente contar um caso em 5 minutos, depois em 2 minutos, em 1 minuto, até chegar em 30 segundos. Só aí é que você vai ter encontrado o ponto vital do seu assunto. Acredite, ninguém gosta dos que falam demais e não chegam a lugar algum. Pessoas simpáticas Foi instituído que o bom comunicador é simpático e quase todos se esmeram para atingir esse objetivo. Algumas pessoas acham que para chegar nesse nível de qualidade simpática, precisam ser informais, descolados e modernos. Muitos erram aí. Confundem simpatia com excesso de intimidade e se enganam também com relação à formalidade ou informalidade. O brasileiro é famoso por ser um povo simpático, caloroso e informal. Mas quando há abuso dessas características, corre-se o risco do ridículo. Claro que ninguém precisa tratar o outro com excesso de formalismo. Mas o exagero da intimidade também é inadmissível. As pessoas que têm obrigação de serem simpáticas acabam ficando pegajosas, meladas, chatas. Os famosos bajuladores e puxa-saco também são pessoas obstinadas em serem simpáticas o tempo todo. O que é, então, ser verdadeiramente simpático? Simpatia, no latim, quer dizer compaixão, que significa o sentimento caloroso e espontâneo que alguém experimenta em relação a outrem. A pessoa simpática, então, é aquela que normalmente tem interesse em atender as pretensões e expectativas das pessoas que estão por perto. Alguns são mais simpáticos do que outros? Claro! A simpatia pode ser treinada? Óbvio que sim! Vamos ver algumas dicas para quem está precisando melhorar a simpatia. Primeiro, seja sorridente. Não precisa gargalhar em exagero. Aquele sorriso de quem está de bem com a vida é o ideal. Segundo, goste de quem se aproxima de você. Seja um chefe, um cliente ou mesmo alguém que vai lhe pedir alguma informação na rua. Goste de pessoas. Terceiro, seja disponível. O simpático tem sempre tempo para os outros. Se você conseguir treinar esses três pontos, sorrir, gostar e ser disponível, sem dúvida, sua simpatia vai melhorar e muito. PONTUALIDADE É COMUNICAÇÃO PONTUALIDADE É COMUNICAÇÃO E é claro que você quer que tudo dê certo, quer começar com o pé direito. Na véspera, prepara minuciosamente os detalhes importantes para o grande dia. Separa uma roupa bonita e elegante para vestir, lustra os sapatos, capricha no corte de cabelo. Vai dormir bastante ansioso pensando em como será a recepção dos colegas, os novos desafios e tudo mais. Claro que essa ansiedade vai tomando conta do seu pensamento e faz com que você quase não durma durante toda a noite. Vira de um lado para o outro na cama. Quando o alarme desperta, você leva um susto, pois tem a sensação de nem ter dormido nada e já está na hora de levantar. Um banho rápido, um gole de café, um beijo na esposa que lhe deseja boa sorte e antes de sair de casa dá mais uma olhadinha rápida no espelho e o que você vê o agrada. Tudo está perfeito no seu visual, com exceção das olheiras escuras, mas não faz mal. Dirige com pressa pelas ruas da cidade, pois não pode, em hipótese alguma, chegar atrasado. São Paulo, cidade grande, maluca, de trânsito infernal, está pronta para aprontar uma peça em quem tem pressa. Todas as ruas estão congestionadas e você fica preso no trânsito matinal na maior cidade da América do Sul. Com quase uma hora e meia de atraso, finalmente chega ao escritório, despenteado, com roupas amassadas, nervoso e inseguro. No olhar do novo chefe, uma censura feroz e no dos colegas, uma ironia gozadora. Toda a autoconfiança de antes agora está reduzida a zero e a primeira impressão que você causou foi péssima. Como tudo é comunicação, reverter essa imagem negativa de impontualidade e irresponsabilidade vai lhe custar um preço caro a ser pago. A partir de hoje, nunca mais se esqueça. Sempre que você tiver um compromisso importante, não ponha tudo a perder por causa de um tolo atraso. Acorde uma hora mais cedo. O bom comunicador sabe que a pontualidade é fundamental para quem quer ser admirado e respeitado. Por que é preciso ter uma boa marca pessoal? Quem somos nós? Qual é a nossa marca registrada? Qual é o nosso estilo pessoal? Será que já paramos para pensar como as pessoas que convivem conosco nos veem? E que tipo de imagem tem de nós? Como somos lembrados? Será que os outros têm vontade de estar ao nosso lado? Será que somos claros quando nos comunicamos? As marcas foram criadas no mundo comercial com o propósito de informar a procedência, certificação de origem e a propriedade das coisas e objetos. Na antiguidade, os artesãos marcavam seus vasos de cerâmica para que os compradores tivessem certeza da origem de sua fabricação. Os criadores de gado marcavam suas rezes para identificar sua propriedade. E até mesmo pessoas eram marcadas, normalmente os escravos, como os vasos de cerâmica ou o gado. Atualmente, as marcas representam muito mais que uma simples, porém útil, informação de origem e propriedade. Uma marca serve principalmente para diferenciar produtos, serviços, ideias ou pessoas. Escolhemos apenas produtos e pessoas de boa marca para nos prestar serviços. Não queremos colocar nossa família, nosso negócio ou nossa casa nas mãos de um mau produto ou de um prestador de serviços ruim. A importância da marca, portanto, está em servir como grande facilitador para nossas escolhas diárias. Nos dias atuais, não apenas produtos de boa marca são os preferidos e escolhidos, mas pessoas também e, com elas, os serviços que prestam. Acredite, somos escolhidos pela qualidade da nossa identidade pessoal ou profissional. Alguns indivíduos têm uma marca pessoal ou profissional forte e ocupam um espaço e uma posição marcantes em nossas mentes e coração. Essas pessoas nos impactam com sua presença. Todos, dos políticos aos executivos, dos vendedores às donas de casa, do médico ao estudante, têm que ter uma marca definida a partir de uma identidade própria. Para conseguir ter uma marca inesquecível, é preciso dar o passo inicial. Entender que os outros fazem uma constante leitura de nós e de nossas aptidões, isso é, como somos percebidos e experimentados. Comece a pensar como os outros veem você, como você é lembrado, como as pessoas o rotulam, Qual é a primeira impressão que você causa? Perguntinhas interessantes na elaboração e criação da sua marca pessoal. Primeira impressão O primeiro encontro é sempre o mais importante numa relação de comunicação. Esteja você indo para uma entrevista de emprego ou indo conhecer um novo cliente ou ainda apresentando-se para o novo diretor da sua área, lembre-se, o primeiro encontro é o mais importante, o que mais marca. Ele também é conhecido como primeira impressão. O que falar, como agradar, como impactar são preocupações de todos nas relações interpessoais e profissionais. O que fazer, então, para que todos tenham uma primeira boa impressão de nós? Existe uma pequena, mas não tão pequena assim, fórmula mágica. Você tem a obrigação de encantar seu interlocutor, fazendo com que ele goste de estar ao seu lado. E como é possível fazer esse milagre? É fácil. Basta você ser uma pessoa de bom astral, aquelas que comumente chamamos de bem com a vida. Isso não quer dizer que precisamos ser alegres ou brincalhões, mas o importante é estarmos felizes conosco, com o nosso trabalho, gostando de estar ali interagindo com o cliente ou com o chefe, gostando de estar ao lado do interlocutor. As pessoas que estão sempre para cima causam uma excelente primeira impressão. São elas que queremos ter ao nosso lado, fazendo parte do nosso time. As pessoas de bem com a vida, além de serem simpáticas, inspiram força, ânimo, vontade de crescer e fazer, e com isso são as primeiras a serem lembradas para uma promoção. Claro que, junto com esse bom astral, a pessoa precisa ter cultura, capacidade e informação. Mas, se ela for antipática, nada disso importa. Ninguém gosta de estar perto dos metidos prepotentes, enfesados ou zangados. Esses causam uma péssima sensação. Pesquisas comprovam que a primeira impressão que sentimos fica armazenada na memória por muito tempo. E, já que demoramos anos para esquecer a primeira impressão, é bom começarmos a nos preocupar um pouco mais com isso. Quem, o quê e como? O mundo está mais apressado e a falta de tempo faz com que tudo seja mais rápido, mais dinâmico e mais pontual. Na comunicação, não é diferente. Precisamos ser muito mais objetivos na nossa fala. Quando você for apresentar-se para alguém, pense o que é mais importante para o outro conhecer de você. Quem é você? O que faz? E onde faz? São os pontos principais. Se, rapidamente, o interlocutor tiver essas três dúvidas respondidas, todo o resto ficará mais fácil e ele terá muito mais boa vontade em ouvir o que você tem a dizer. Veja, eu sou Thaís Alves, sou uma consultora de comunicação e estou em vários veículos da mídia dando dicas para uma melhor comunicação. As três perguntas foram respondidas em apenas um parágrafo, onde você teve as principais informações sobre mim. Quando você já sabe quem eu sou, o que eu faço e onde faço, você presta muito mais atenção no que eu tenho a dizer e a conversação flui muito melhor. E isso tem que ser dito de cara, de imediato. Quando fico enrolando no começo e não digo os três pontos, o ouvinte ou interlocutor vai ficando desconfiado e começa a pensar o que será que essa mulher quer de mim? É claro que, no aprofundar da conversa, outros pontos importantes vão surgir, tipo, por que eu estou aqui, o que eu vim lhe oferecer, como posso lhe prestar esse serviço, etc. Mas, no começo de qualquer conversa profissional, não esqueça jamais quem é você, o que você faz e onde faz. Lembre-se disso e talvez as portas sejam mais fáceis de serem abertas. Respeito é comunicação Quero falar com você que é executivo, médico, advogado ou profissional liberal e que tem reuniões, encontros, compromissos e uma agenda a cumprir. Que tal pensar comigo sobre a importância de se ter respeito àquilo que está escrito na agenda? Todos nós vivemos em função dela. Ela quem nos dá as diretrizes, quem nos dá as ordens, é quase nossa dona e senhora. E como somos prisioneiros da agenda, já acordamos pela manhã pensando nos compromissos que estão anotados. Pois bem, nossa agenda é toda calculada milimetricamente. E aí vamos para a primeira reunião do dia e o cliente que marcou conosco às nove nos atende às nove e meia. O outro que nos agendou às onze e meia nos atende na calma ao meio-dia e meia. Tudo bem, a gente vai ficar sem almoço. Corremos para o compromisso das duas e é claro que há um atraso de quase uma hora. A reunião das quatro só acontece às cinco e a das seis precisará ser cancelada, porque, claro, que perdemos a hora. Ao final do dia, nosso dia não rendeu, estamos estressados, chateados e zangados. Poucos são os executivos que respeitam os horários agendados. E os médicos, então? Esses são os mestres do atraso. Dizem que, por causa de emergências de última hora, o que é verdade, não podem seguir à risca a tal da agenda. Será que são tantas emergências assim ou falta de ordem e respeito? Senhores, o comunicador moderno é pontual, porque ele sabe que um atraso seu vai prejudicar o outro e o atraso do outro vai prejudicar ainda mais outro. Acho que, para fazermos a diferença nesse mundo corporativo, precisamos ter uma marca forte e respeito pela agenda é forte, contundente e consciente. Nossa imagem pessoal só tem a ganhar com isso. Não deixe o cliente esperar. Não lhe dê um chá de cadeira. Isso é antiquado. Comunicar não é só falar bonito, não. É, acima de tudo, respeitar o outro. A importância da respiração. Para você que quer ser um grande comunicador, aí vai o meu conselho. Respire. O ar que entra nos energiza, potencializa nossa inteligência e melhora a nossa comunicação. O oxigênio é vida, é garra, é força. E, à medida que respiramos bem, melhora o nosso pensamento, nossas atitudes e nossa expressão. É como matemática. Se temos ar, temos lucidez, ânimo, determinação. Se respiramos bem, temos inteligência, sabedoria e foco. Dizem os médicos que o homem moderno respira cada vez menos. Chegam a dizer que estamos respirando um terço de nossa capacidade toráxica. Imagine fazer uma viagem São Paulo-Rio com um terço de tanque de gasolina. Nem com milagre chegaremos lá. E por que estamos com tão pouco ar? Segundo os especialistas, o que acontece é uma contração muscular no meio do peito toda vez que ficamos um pouco inseguros, tristes, com pouca confiança. Quando estamos assim, o peito trava, a respiração trava e fica curta. E isso não acontece só nos momentos de estresse. Acontece também quando vamos nos comunicar. Para você que precisa estar inteiro para conquistar o outro através da comunicação, lembre-se, respire longa e profundamente. Com isso, ficará calmo, sereno, lúcido e com toda a sua inteligência sob comando. Você ficará dono das suas palavras e da sua comunicação. A coragem também está associada ao ar. Tanto que, antigamente, os corajosos eram chamados carinhosamente de homens de peito. Quem respira mais, chega mais longe. Quem respira mais, fica mais inteligente, tem mais ritmo, mais entusiasmo. Quem respira mais, vence, convence, encanta e comunica. Afinal, a comunicação começa na respiração. O telemarketing e a comunicação. Quero falar para as pessoas que trabalham em telemarketing, televendas e que se comunicam com clientes. A maior dificuldade para quem trabalha pelo telefone é se relacionar com o cliente ouvindo-o. Se os jovens que trabalham com isso fossem instruídos a ouvir antes de falar, metade das queixas estariam resolvidas e as dúvidas solucionadas. Todos os profissionais que se comunicam pelo telefone precisam aprender a ouvir um pouco mais o cliente. Se essa prática fosse usual, o mundo comercial seria melhor. Existem dois tipos de telemarketing, o ativo e o passivo. O ativo nos oferta produtos e serviços. No passivo, eles estão nos esperando para resolver nossos problemas. O passivo tem um pré-roteiro de atendimento que é bom, claro, que foi preparado previamente por alguém do departamento de marketing. O ruim é que, como eles não sabem nos ouvir, não sabem adaptar nossa solicitação com o que está escrito e repetem o roteiro e continuam sem entender nada do que estamos solicitando. E aí, horas depois, queremos esganá-los. Os passivos são mais falantes, pois tem que nos vender alguma coisa. Geralmente, nos ligam em horário desagradável. Falam como se fossem nossos amiguinhos e falam demais. nada mais chato do que aqueles que falam como matracas enlouquecidas. E o que é pior, quase todos os profissionais de telemarketing cometem esses mesmos erros. Para você que quer melhorar sua comunicação pelo telefone, lembre-se, ouvir o cliente é fundamental para o sucesso. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!